Indo buscar Júlia na escola, num dia de neve. Júlia na escola, num dia. 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 Júlia na escola. Júlia na escola, num dia. Júlia na escola. Júlia na escola. ir abaixo e todos vão aprender ou saber menos que pessoas que vivem em Japão ou em nossos países centro-americanos. Agora, onde está a decisão? O qual é o estúdio e que se está respaldando esta decisão de esta junta educativa em Texas? Por que querem eliminar álgebra 2 para estudiantes que tomen a decisão de não seguir carreras com matemáticas? A razão que dan, para dar ao estudante maior flexibilidade para que melhor se concentre e se capacite na carreira que vão buscar. Ok, eu quero ser abogado, enfocam-me em leis, enfocam-me em... Pero fíjate, um abogado se beneficia muito de álgebra 2, estamos falando de um curso que te faz pensar e ser criativo quando tens que fazer essas fórmulas grandes e dices tu como le encontro a solução, é que funciona o cérebro de outra maneira. Agora os estudantes são abogados, uma vez que digam... Ah!